Você sofre com ansiedade? Você tem clareza o quanto a ansiedade dificulta o seu emagrecimento? Pois bem, se tem uma coisa que é muito real, é a seguinte. 99% das pessoas que estão com excesso de peso sofrem de um alto grau de ansiedade. A ansiedade, nada mais nada menos, tem alguns fatores, eu não vou entrar agora no mérito dessa questão, mas tem alguns fatores físicos que claramente, talvez você perceba que você esteja sofrendo com uma alta ansiedade. Sudorese, pensamento acelerado, às vezes tremores, boca seca, o coração com a sensação que está disparado, aquela palpitação. Enfim, esses sintomas que são físicos, eles são claramente percebidos, você sente diretamente no teu corpo e você percebe até que o pensamento está muito rápido, que você está muito acelerada. E isso dificulta muito, muito, muito o seu emagrecimento. E é incrível, mas assim, é alarmante o número de pessoas que sofrem com excesso de peso e padecem com o conhecido mal do século, que é a ansiedade. Nesse vídeo, eu quero falar contigo a respeito dos sintomas ocultos da ansiedade. Talvez você tenha esses sintomas e você nunca tenha parado para perceber que no fundo, no fundo, são sintomas sim de ansiedade. São sintomas que talvez você pare e fale Cíntia, mas será que eu sou uma pessoa ansiosa desse jeito? Pois bem, eu vou aqui enumerar contigo alguns desses sintomas para você perceber se é o seu caso. Um sintoma muito claro, oculto de ansiedade, são aquelas pessoas que elas estão muito mais prestando atenção para o contexto externo, muito mais focadas nas situações, nas pessoas, o que elas vão falar, o que elas estão observando, elas estão te julgando, qual que é a opinião delas. Pessoas que vivem, vivem escravas de querer agradar os outros, de querer prestar atenção e valorizar as situações externas e passam por cima de si mesmas. Não percebem as próprias necessidades, não percebem, por exemplo, que a pessoa mais importante desse mundo é você. Então, estar muito mais com a atenção para fora, para o externo, para as situações, para as pessoas, pode ser um sintoma alarmante, oculto de ansiedade. Uma outra questão também, que pode ser considerada como um ponto de ansiedade, um sintoma oculto, é a sua dificuldade de concentração. É, as pessoas ansiosas, elas ficam com a cabeça maquinando as coisas que ainda vão acontecer. É como se a cabeça não estivesse em cima do corpo. A cabeça está sempre no futuro, no que tem que fazer amanhã, como vai ser a semana que vem, o que você vai falar para o namorado, como você vai se comportar naquela reunião, na empresa. Enfim, você vive com a cabeça no futuro, ainda nas coisas que irão acontecer, e o futuro não existe, o futuro é um traço da nossa imaginação, no futuro moram as nossas fantasias, os nossos receios, os nossos medos. E quando a tua cabeça não está em cima do corpo, isto é, quando a tua cabeça não está no aqui, agora, no presente, é muito fácil você perder a concentração. Por exemplo, se nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, falando contigo, se a minha cabeça estivesse voando, pensando, o que a pessoa vai achar sobre o que eu estou gravando, ah, eu tenho que sair daqui e fazer um atendimento daqui meia hora, eu iria me desconcentrar aqui, eu iria gaguejar, eu iria me perder, eu iria até mesmo me esquecer. Aliás, muitas pessoas que padecem de esquecimento, não é que elas estão com um problema de memória, é que elas estão com um problema de ansiedade, ansiedade em demasia, uma ansiedade descontrolada, porque a cabeça está voando, e aí você está fazendo coisas no automático, e não está prestando atenção no seu aqui e agora. Então é bem provável que você chegue em casa, você guarde as chaves do teu carro, e depois não lembra onde colocou, você guarda a carteira e não encontra, aquele documento que você guardou em algum lugar, onde, onde, por quê? Porque enquanto você estava fazendo essa ação, enquanto você estava tendo essa atitude de guardar um documento, colocar a chave do carro em algum canto, você estava pensando, você estava aqui na tua cabeça, e não estava prestando atenção ali no que você estava fazendo. Então quando a cabeça voa, você se desconcentra, e você tem esquecimentos. Esses esquecimentos, eles podem estar muito mais vinculados com a ansiedade, sendo então um sintoma oculto, como eu te apresento, ao invés de ser um problema de memória, ok? Outro ponto, medo. Pessoas ansiosas, muitas vezes, padecem desse sintoma oculto, chamado medo. Um medo que paralisa, um medo que é muito maior que você, porque você fica morando nas tuas ideias, você mora na tua cabeça, fica fantasiando coisas, imaginando o que ainda vai acontecer, como aquela pessoa vai te receber, o que ela vai dizer quando você contar aquela situação, e aquela conta? E se você não conseguir pagar? E se você não tiver dinheiro no final do mês, para todas as suas despesas? E se o teu marido talvez não está conversando contigo, porque ele está interessado naquela menina que trabalha com ele? na empresa? Que um dia ele falou bem, uma funcionária? Enfim, você começa a morar dentro da tua cabeça, você começa a viajar nos seus pensamentos, nas suas ideias, nas suas... tudo isso que passa aqui, e você não está mais na realidade, você acaba perdendo um dado, perdendo os dados aqui da realidade, do que de fato está acontecendo, no aqui e agora. E quando você mora na tua cabeça, você solta a linha do pipa, como disse, o pipa está lá no ar, você solta a linha e o pipa vai longe. Da mesma maneira, você solta a linha para os seus pensamentos, seus pensamentos negativos, pessimistas, você dá valor para essas coisas que você acredita, que são super negativas e te limitam, e nessa hora você desenvolve um medo atroz, quero dizer, um medo gigante, pessoas altamente ansiosas, geralmente são muito assustadas, temerosas, medrosas, tá? Da mesma forma que o pensamento negativista, né? Esse pessimismo, esse pensamento negativo que muita gente tem, pode ser por conta da ansiedade, sim, porque se você está morando na tua cabeça, se você está fazendo coisas, prestando atenção só no que passa aqui, no que você está maquinando, você deixa de prestar atenção numa série de estímulos do seu dia, você não sente mais o teu corpo, o corpo está sempre no presente, né? Eu estou falando contigo, mas meu corpo está aqui, né? Então você não escuta mais os ruídos, você vai comer algo, você engole a comida, não percebe o sabor, né? Não tem mais o paladar apurado para degustar alguma coisa, come numa velocidade atroz, não é? Quer ver uma outra coisa? Você acaba por fim, talvez não observando tudo que tem para observar, né? Tantas coisas estão ao seu redor, talvez você faça o mesmo caminho todos os dias e não percebe que abriu uma loja, que tem um jardim novo ali com flores lindas, agora nessa época da primavera que estamos, você não percebe que colocar uma placa, que talvez aquela rua, agora ela é proibida, né? Você não pode mais, é um sentido único, você não pode mais entrar naquela rua, não é mais mão para você. Enfim, e assim a gente vai levando a vida. Eu quero te chamar a atenção, nesse vídeo, para esses aspectos ocultos da ansiedade, procure estar com a cabeça em cima do corpo, procure perceber que além desses sintomas físicos, tremedeira, sudorese, boca seca, palpitação, tem sintomas ocultos. A angústia, por exemplo, a angústia, nada mais nada menos, uma definição brilhante, a angústia é a fala entupida. Aquilo que você não fala, fica aqui parado no peito, né? Aqui ó, uma sensação de aperto, uma coisa esquisita aqui nessa região, toráxica. Isso aqui é angústia, isso aqui pode ser um sintoma de ansiedade sim. E gente, a ansiedade, ela não é frescura. A ansiedade faz muito mal, e pode, sem dúvida, atrapalhar a tua jornada do emagrecimento. Você pode ter dificuldades inúmeras, e enfim, você não ter o resultado que você deseja, e com isso você perde o ânimo, você fica desestimulado, desestimulada, perde o foco, ok? Preste atenção, se você tem esses sintomas ocultos da ansiedade, que eu apresentei aqui pra você, vão muito mais além do que os sintomas físicos, que são amplamente divulgados, e vamos prestar atenção no aqui e agora. Viver no hoje, estar no presente, e promover as mudanças que a tua vida está pedindo. Procure ter uma vida leve, e consequentemente, você vai ter um corpo magro. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, curte aí. Se você gostou, compartilha com seus amigos, que talvez padeçam de ansiedade, e conheçam muito bem esses sintomas ocultos, que eu apresentei. Se você não gostou, deixa um comentário. Se gostou, deixa também. A tua opinião é muito válida, tanto pra eu melhorar, pra saber o que eu estou acertando, o que tem que ser diferente. E curte o canal do YouTube. Em algum lugar aqui, tem aí uma foto minha, no cantinho do vídeo. É a tua chance de curtir o canal, e também, tá sempre por dentro, dos vídeos que eu coloco aqui, no YouTube, pra você. Te auxiliar a emagrecer, vencer o efeito sanfona, ter uma vida leve, e consequentemente, um corpo magro. Tudo bem? Um grande beijo, e a gente se encontra. Tchau, tchau!